André Lopes Filmagem Curta meu Instagram, André Lopes Filmagem Meu canal no Youtube, André Lopes Filmagem Meu Face, André Lopes Olha o goleiro aí, vai começar Goleiro aí, levanta isso aí, ó Show de bola Graças a Deus, é para dar muito E na hora de sair essas coisas não é 파 Ту interested em ir, preciso, ó Obrigado. Começou, foi. É, é. Ó, pê a sondaguinha que dá ouro, pê. Ó, pê a sondaguinha que dá ouro. Ó, pê a sondaguinha que dá ouro, ó. Ei. É, pê a sondaguinha que dá ouro. Com acima a neve, ô. Caraca. Calma, calma. 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 A CIDADE NO BRASIL Calma Assiste aí Não tem que escutar não, pô Para ver, para ver Para Vai, vai 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 Lembrando que eu estou transmitindo aqui, gravando com o AgroPro, viu Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pega, pega, pega Pega aqui, Marcos Ali, ali Pega aqui, Marcos Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Calma 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL